O problema está todo aqui na Cuca. Quem já lidou, seja no âmbito pessoal ou com alguém da família vítima de distúrbios de saúde mental, sabe que essa condição é uma catástrofe que destrói o ser humano. Hoje, segundo os especialistas, existe uma verdadeira pandemia mundial de distúrbios da saúde mental. O Brasil lidera o número de ansiedade patológica com cerca de 20 milhões de brasileiros precisando de socorro. Muitos ainda resistem em procurar ajuda. Olho no olho, com isso, torna-se muito importante a realização da sétima jornada de saúde mental entre os dias 22 e 23 de setembro a ser realizada no Centro de Convenções. O evento, com possibilidade de participação ao vivo ou online, contará com renomados palestrantes. Eis a dica, se informe nas redes sociais. A ausência de saúde mental leva ao colapso da saúde física.